Tô fazendo um vídeo aqui, jogando com meu amigo. Bora aqui, tentar ganhar de todos eles. É tipo um x1, só que eles dois contraiu. Beleza? Bora ver se eles aguentam contraiu. Então, bora pro vídeo. E se vocês são novos aqui no canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Beleza? Porque todo dia tá tendo dois vídeos por dia. Um aos meio-dia, outro às 4 horas, outro às 11 horas da noite. Beleza? Então, bora aqui, ver se eles estão novos de mim. Lembrando que eles têm suco, eu não tenho, galera. Bora aqui. Acho que vai ser fácil ganhar deles aqui. Aqui, ó. Quase morreu. Ixi, já morreu. Morreu. Ganhei, galera, a primeira partida. Contra os meus amigos. Agora, bora jogar a segunda partida aqui com eles, beleza? Bora aqui. Tá jogando de super guy mesmo. Acho que aqui eu gosto. Beleza? Aqui ele tá jogando de super guy. Vou chamar eles aqui. Quando eu estiver chamando já, já vou estar no meio de uma partida. Beleza, galera? Então, bora jogar a segunda partida. Tô aqui, galera. Segunda partida. Todos esses meus amigos contra eu. Seis amigos contra eu. Bora ver quem é que vai ganhar aqui. Coloca aí nos comentários pra quem você está torcendo, beleza? Vou me concentrar aqui. Não vou falar quase nada. Pra mim não perder. Nossa, velho. Os caras tem soco rasteira, ó. Os caras vivem de soco, mano. Vivem na base do soco. Vou atravessar. Oxe, mano. Se eu der bloco nos caras, eles vão querer me dar soco. Já sei disso porque... Quando eu tava jogando aqui, sem gravar, eles tavam... Mas eu ainda quero me dar muito soco quando eu der bloco neles. Isso. Aqui? Aqui ferrou. Ixi, peguei. Se eu tá eles dois... O cara fez ranfos. É, galera. Eu já perdi aqui. Mas... Tá um a um. Com meus amigos contra eu. Vamos jogar mais... Uma ou duas aqui, galera. Já volto com o goleiro, tá? Bora aqui pra terceira partida, galera. Já tá um a um. Com meus amigos e pra mim. Agora é cinco contra eu. Essa menina ali joga aquela mergulhadora. Eu tava jogando sozinha contra ela. Ela ganhou de mil. Mas... Uma vez. Eu ganhei uma também. Nós jogamos duas só. Meu amigo tinha chamado ela. E aí... Ela me chamou pra ser amigo dela. Devo dele ser quem tá jogando. aqui. Ixi. Me deu soco, véi. Nossa, não. Tem dois a um pra eles. Doido, né? Eles estão me dando um pau, ó. Bora ver aqui. Bora pra... Quarta partida. Bora aqui pra quarta partida, galera. Agora eu empate o sinagolfo. Bora logo. Ficar longe pra... Ó. Os caras já tá rodando soca ali. Se eu ficasse lá, mano. Já sei. Tá ao lado. Bora pra lá. Caramba. Não sei como pegou esse soco a minha... Mara que a caveirinha morre. Porra. Não morreu. Ó. Um já morreu lá. Estão se matando. Oxe, mano. Cara, eu acho que ele até me salvou. Aquele soco dele. Oxe, mano. Tomara que eu fique vivo até o final. Porque... A gente pode querer me dar soco. Tomara que eu ganhe esse negócio. Passar por cima aqui. Eu acho que eu já vou ganhar. Eu acho que eu ganhei. A caveirinha ainda tá vivo. Agora é só eu e tu, caveirinha. Antes que eu me dava soco agora. Quem vai perder é tu. Ixi, perdi. Vamos jogar só mais. Mais umas aqui. Vou aceitar esse convite. Ó, galera. Eu vou... Tá tirando algumas pessoas aqui do meu... Amizade pra vocês me chamarem aí. Beleza. Tirar algumas pessoas aqui. Eu só não vou tirar aquele porque tem zero. Ó, meu irmão. Que a conta dele foi... Não, depois eu vou tirar agora. Jogar aqui uma com meu amigo. Jogar essa e mais outra. Beleza? Será que é a partida normal ou é block test? Já volto com vocês pra descobrir. Galera, eu acho que é a partida normal. Mas tá valendo, né? É a partida normal. Tá valendo. Tá valendo, galera. Vai só mais um, mano. Só mais um. Vai só mais um. Acerta. Boa. Aqui eu passei de primeiro. Ixi, vou ganhar aqui por trás. Não vai dar. Vou ganhar aqui pela frente. Não vai dar tempo. Ixi. Vocês que estão querendo brigar, né? Não vou nada aí. Vai que eu perco. Quase perco ali, mano. Bora aqui. Bora passar no final aqui, galera. Bora passar no final aqui. Vou fazer as bolinhas básicas, eu acho. Né? Caramba. Pegou essa rasteira, velho. Só que eu não tinha pegado. Aqui, ó. Não sabia que isso aí ia ser isso. Ixi. Tô quase na frente do cara. Tô quase perdendo aqui. Vai, Dava.